Rádio Mania Especial Toda vez que não vejo o meu coração entre a luz Me sinto como um pecador aos pés da cruz A confessar que chamou Pro de vida a cada instante em mim Me dando a certeza constante Que não vai chegar ao fim É que o teu calor tem grande fulgor Que excita o meu corpo Tem bandejo de inspiração Me conduz ao espaço, deduzindo a razão E além do mais, fiz o incapaz E viver o desamor Pra finalizar Resumindo essa história Veja bem, veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos superar Lembro-se Aos momentos passamos Meus irmãs e suplantamos Por confiar Toda vez que confesso Meu coração Meus irmãos e suplantamos Me sinto como um pecador aos pés da cruz A confessar A confessar A confessar E o meu coração A confessar A confessar E a esperança A confessar A�� A confessar Um grande amor Esse é o retrato cantando que vem Ratificar esse amor